Fala família, tudo bom? Deixa eu bater um papo legal aqui com vocês E contar uma história Sabe o que tem a ver? Motociclismo, né? Moto, mercado de motos Papel higiênico Fufu E o efeito manada? Eu vou tentar ser breve E vou contar uma história pra vocês Eu quero contar essa história Pra que vocês entendam como é que funciona O mercado atual de motocicletas E como é que funciona a mente do brasileiro hoje Pra vocês entenderem como hoje tá todo mundo doido A gente tá... Você que tá assistindo no futuro esse vídeo Eu tô gravando no final de agosto De 2020 E a gente tá vivendo uma pandemia Um vírus muito doido E ainda estamos em quarentena A quarentena tá mais branda Mas ainda estamos em quarentena E existe um fenômeno E existe um fenômeno De vendas aí de motocicletas Que as pessoas hoje estão loucas Pagando preços pandêmicos em motocicletas Algumas pessoas pagando 4 a 10 mil reais aí de... De ágil De preço pandêmico Só pelo fato De estarmos numa pandemia E que os preços estão loucos Claro que o dólar Está custando quase 6 reais E isso afeta bastante O preço das motos Afeta diretamente Mas não tanto assim Pra deixar os preços tão absurdos E existe um fenômeno também De fila de espera De diversos modelos de motocicleta Que até então Antes da pandemia Estavam sendo ofertados aí Sem maiores problemas As pessoas estão aguardando Até 7 meses Pra receber Alguns modelos de motocicleta Até 7 meses Tem gente que está esperando aí 4, 3 Mas tem absurdo aí De gente que tem Que aguardar aí Até 7 meses E aí pessoal Eu quero lembrar uma história De um canal que eu assisto bastante Que é um canal Mundo Sem Fim É um casal Que viaja pelo mundo Mochilando E a história é o seguinte No meio da pandemia Eles estavam Num país asiático Que tem por hábito Como cultura Não usar papel higiênico Pra limpar o fufu Na hora de fazer o número 2 Porque nesse país O vaso sanitário Tem uma ducha Que sai água E lava o fufu Ok Só que no meio da pandemia O supermercado Lotou As pessoas Começaram a comprar coisas Pra estocar E eles perceberam Um fenômeno Muito estranho Das pessoas De simplesmente Estocar papel higiênico E era o mesmo fenômeno Que os americanos Praticaram lá Nos Estados Unidos Na Norte América E nesse país Era uma coisa Muito nonsense Porque Já que eles Culturalmente Limpam o fufu Com água Que já é padrão No vaso sanitário Qual o propósito De se usar Papel higiênico Sendo que eles Não viam Papel higiênico Não encontravam Papel higiênico Em nenhum supermercado Desse país Dessa cidade Desse país Que eles estavam E eles acharam Muito estranho Esse comportamento Das pessoas Porque era uma coisa Nonsense E eles viram Uma gôndola No mesmo supermercado Com muitos Papel Sem papel higiênico Mas muitos guardanapos Bom Em tese Papel higiênico Também limpa Assim como o guardanapo Dá pra limpar O fufu com o guardanapo Mas estavam lá Os guardanapos Mas papel higiênico Acabou Eles não achavam O que que eu quero falar Isso Muitos de vocês Podem pensar O que que isso tem a ver Com o mercado de motos Atual A loucura Das pessoas Em comprar motos Com preço pandêmico E com fila de espera Tem tudo a ver O nome disso é Efeito manada Esse efeito louco Que as pessoas Elas seguem as outras Num comportamento Irracional Sem motivo Simplesmente Porque uma pessoa Tomou uma atitude Aí a próxima Toma a mesma atitude E a próxima Toma a mesma atitude E aí Vai um efeito Irracional Em manada As pessoas Começam a ter A mesma atitude Irracional Sequencialmente E as pessoas Não tem um motivo Aparente Pra poder Por exemplo Comprar papel higiênico Num país Que não tem hábito De usar papel higiênico Pra limpar o fufu Então aqui no Brasil Tá ocorrendo A mesma coisa O brasileiro No momento Não deveria Nem comprar Nem se endividar Pra comprar moto Porque muitos Estão perdendo O emprego Muitos Mesmo que não Tenham perdido O emprego Deveriam Se preocupar Em guardar Mais dinheiro Para um momento Desse De crise Ou até um momento Que possa piorar A crise Em tese O brasileiro Deveria guardar Poupar Porque a gente Já vem enfrentando Uma crise Desde 2014 Então em tese A gente deveria Estar guardando dinheiro Assim como os japoneses Fazem Em momentos de crise O japonês Ele guarda dinheiro E o governo japonês Ele fomenta O consumo Pra evitar Uma crise econômica Inclusive Que tá ocorrendo No Japão Nesse momento Porque os japoneses Como sempre Em momentos de crise Que tá ocorrendo Global Eles guardam dinheiro E o brasileiro Não O brasileiro Ele tá seguindo O efeito manada Comprando loucamente Motocicletas Com um preço Pandêmico Simplesmente Porque vê Outras pessoas Comprando Se endividando Pagando Um ágio Absurdo Por causa Do preço pandêmico E qual o efeito E qual o motivo Disso tudo Desses preços A indústria Que de forma Coordenada E global Diminui a oferta Pra aumentar A demanda E por consequência Aumentar o preço Estão ocorrendo E pra isso Se fizer Uma negativa Em qualquer Em qualquer Uma dessas Perguntas Já anula As outras Duas Vou provar Vocês Se eu faço A pergunta Eu preciso Comprar Esse objeto Ou esse produto Preciso Eu tenho Dinheiro Pra comprar Esse produto Ou esse objeto Tenho Eu preciso Comprar Agora Esse produto Não Então Basta Uma negativa Para que eu perceba Que todas as outras Argumentas Todos os dois Outros Questionamentos Vão por água Abaixo Vamos fazer mais um teste Eu preciso Comprar Esse produto Não Então Também não Preciso Perguntar Fazer as outras Duas Perguntas Vamos lá Vamos fazer mais uma Pra provar Vocês Eu preciso Comprar Esse produto Preciso Eu tenho Dinheiro Pra comprar Esse produto Não Então Já caiu A primeira E a última Pergunta Vocês Entendem Basta Vocês fazerem Essas Três Perguntas Pra você Praticar O consumo Consciente E você Ter Essa Autoconsciência Se você Precisa Ou não Comprar Aquele objeto Se você Tem dinheiro Ou não Pra comprar Aquele objeto E se você Precisa Naquele momento Comprar O objeto E aí Pessoal Infelizmente A perspectiva Pra baixar O preço Pra que os Preços Caiam É muito Pequena Exatamente Porque Hoje A gente Tá sofrendo Um efeito Manada Sistêmico E globalizado Aqui no Brasil Globalizado No Brasil É ótimo Mas vocês Entenderam Todo mundo Pirou Galera Tá todo mundo Comprando CB500X A preço Pandêmico Em fila De espera Todo mundo Comprando XMAX 250 A preço De 26 mil Reais Na fila De espera Todo mundo Pagando XRE300 A mais de 23 mil Reais E tá na fila De espera E propositadamente A indústria Diminui A oferta Desses produtos Exatamente Pra gerar Essa ideia Que se não Comprarmos Agora O preço Vai aumentar Esse é um Resíduo Do pensamento Da hiperinflação Dos anos 80 Quem viveu Nessa época Vai lembrar O inferno Que era Cada dia Cada hora Era aquele Desespero Da inflação Da hiperinflação É isso pessoal Eu espero Que esse vídeo Acrescente Alguma coisa No pensamento De vocês E que vocês Reflitam melhor E pratiquem O consumo Consciente Deixa aí O comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Sobre esse assunto Sobre essa situação E essa historinha Do papel higiênico Do Fufu E do Mercado de motocicletas Aqui no Brasil Deixa aí seu comentário Quero saber Qual é a sua opinião Pode fazer testão Quero saber o debate De vocês Quero ver o debate De vocês E vamos tentar Fazer essas três perguntas Toda vez Que a gente quiser Comprar Ou consumir algo Eu preciso Eu tenho dinheiro Eu preciso agora Beijão pessoal Até amanhã Tchau